Oi pessoal, eu sou a Paula Ibeling, trabalho aqui no Instituto Votorantim na área de relacionamento corporativo e eu sou a Michele, do Instituto Votorantim também, trabalho junto com a Paula na área de relacionamento. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no Instituto Votorantim porque a gente trabalha qualificando a atuação social das empresas da Votorantim então a gente trabalha bastante com desenvolvimento territorial, trabalhamos ajudando as empresas a fazerem um planejamento só não para o próximo ano, mas um planejamento de longo prazo, com ações mais consistentes e sempre envolvendo a comunidade quando possível. A ideia é sempre ter um resultado de longo prazo e perene, muito além do que a gente como Votorantim está no território. E é um prazer poder ter uma carreira social dentro de uma grande empresa como a Votorantim.